E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Hort, rapaziada do céu, tem uma ótima notícia pra contar pra vocês que eu finalmente achei, mano, achei minha moto nova, mano, não é mais enrolação pra ninguém, não é mais segredo pra ninguém que eu tô querendo comprar uma CBR 1000, tá ligado? E, mano, dessa vez eu consegui encontrar, só que temos um problema, né, sempre tem um porém, ela não tá aqui nesse exato momento agora, o Rossi acabou de falar comigo, mano, a gente já tinha ligado pra ele e falei, Rossi, vê se você consegue achar, e ele falou que achou, meu parceiro, então, vamos falar com ele agora, eu vou ligar pra ele em chamada de vídeo, porque o Rossi, mano, lá de Goiânia, lá de Goiânia, mano, ele... Foda, 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 bora, 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 um, dois é foda, mas é foda! Por dia vai ser foda, porra... É por esses motivos, gente, por... É por esses motivos... Sabe por dia vai ser foda? Porque você vai pegar sua moto e vai fazer... Ah, nanananananana... Tá vendo, Jota? Falei pra minha mãe desses caras e ela mandou ser pra falar. É, eu também acho. Não pode ficar muito junto. Achou! Tipo, porque se fica muito junto, você fica assim, você é foda. Foda, foda. Foda, 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 foda. Você é foda, foda, foda. Foda, foda, foda. Foda, 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 foda. Vem cá, Jota. Reglo, vim Jota. Vem, Jota. A cabeça dele não sabe. Amorim. A gente é foda, Jota. Foda, 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 foda. Mano do céu, vocês têm que parar com isso aí, mano. Vai de briga. A boca de pelo. Então é isso, rapaziada. O Rossi achou. Achou. Laranja. laranjinha é nada mano de verdade eu vou ligar pra ele aqui agora pra vocês verem a moto mano de verdade dessa vez eu não fiz segredo em qual moto seria desde o primeiro dia que eu estava procurando a moto já falei que era uma cbr mil é pessoal igual a do tiago que essa aqui ou igual do renato que essa aqui tá ligado mano só que pessoas em cima dele ele só inverteu a foto tipo assim tá que você falou desde o começo que era repsol mas acho que achei que ia desistir dela por que é muito difícil achar em dezembro eu achei que você ia falar quer saber mano eu preciso de uma moto mais possível vou comprar qualquer uma só para aparecer não não mano o pior é que eu não queria se fosse outra eu queria ela é especial também imagino ser com e para comprar um bagulho e comprou um bom não vou comprar um hambúrguinho aparecer com um porsche não faz sentido é igual alguém falou mano eu vou ligar para o rossi nesse exato momento entende rossi vamos ver se ele vai me atender aqui agora rossi mano de verdade mesmo eu tô muito feliz que ele mandou essa notícia tá ligado a minha mãe mãe eu não vi a moto ainda ele só tinha comentado comigo que ele achou eu quero ver como que a gente vai trazer a moto de goiânia para cá tá ligado e se ele vai conseguir trazer até o final do ano tá ligado porque mano ele mora muito mas muito longe atende aí ó mas fala comigo rossi o rossi atendeu rapaziada fiquei aqui 10 minutos para ele me atender está trabalhando demais fi rapaz do céu você tá doido e aí você achou ou não achou a moto fala para mim eu tô sem palavras porque eu achei mano olha lá escondidinho olha olha lá vem cá né fi olha vem cá aqui achou aqui meu fi olha lá rapaziada lá no cantinho manda as fotos dela para mim por favor para mim mostrar aqui no vídeo ó rossi tem todas as motos não só tem 35 mil motos lá vem cá coronado olha aqui olha ali só olha lá tá vendo a mim ó é bonitinho mano laranja é a brava é essa mano é essa achou achou macho também lá no outro lado do brasil também né lá em goiânia rossi vira para vira para você aí gente eu ver seguinte eu tô com mais eu tô com uma missão meu parceiro fala para mim que você consegue colocar essa moto amanhã em cima do guinche chegar aqui ele não é capaz você é capaz disso não é capaz de ver a madrugada eu viro você vira madrugada para trazer essa moto ele trouxe a minha xj no natal irmão ele perdeu o natal dele com a família dele para trazer a minha xj quando ele veio você não tá entendendo você faz essa rossi perdeu o natal você perdeu o natal rossi meu pai amado caramba rossi as três é pessoal agora vai dar certo vai estar eu renato e tiago com as três é pessoal os três mosquiteiros três vai estar de cbr junto não é bom ele é bom ele é bom ele é bom você é louco roci manda foto da moto para mim para me mostrar para o meu rapaziada aqui e é isso mano obrigado de verdade mesmo de verdade amanhã você vai estar aqui amanhã posso confiar que você esteja aqui vou confiar mano vou confiar e obrigado mais uma vez pela confiança espero que você curta a moto que você vê hein ô louco mano obrigado você é louco mano obrigado de verdade coração mesmo tá fazendo esse esse corre aí para mim mano de verdade você é louco tá acabando minha bateria rossi manda as fotos para mim manda as fotos para mim beijo e tamo junto obrigado mano você é foda moleque você é louco rapaziada vai já seguindo mano a mr motos mano olha de verdade mesmo aqui no instagram fala para ele seguir rossi e já segue ele porque o dia que você for comprar a sua moto nova eu quero que você compra aqui meu parceiro com o cara mais firmeza que existe na faixa terra compra com o homem é nós estamos juntos obrigado até amanhã em amanhã eu quero gravar o vídeo da minha moto nova lá no botânico vamos até março é nós estamos juntos você é louco rapaziada peguei as fotos aqui e olha só o quanto essa moto tá zero e você não vai ver mano olha só isso aqui pai mano olha só essa moto meu parceiro você tá doido nossa mano olha esse painel digital velho olha isso mano as fotos que o rossi tira também mano é em altíssima qualidade você olha isso mano mano a moto tá inteira nova brilhando que coisa mais linda olha o pneu mano juro olha ela de frente meu parceiro juro juro olha isso não juro mano que moto linda mostra para nós não quer ver coronado você vai ver olha isso aqui mano eu nem vou insistir mano que moto linda é essa moto rapaziada essa moto que vocês estão vendo aí e eles não é essa que vai chegar rapaziada essa moto que você acabou de ver aí sim mano vai ser a minha moto nova amanhã se deus quiser o rossi já chega aqui tá ligado eu já quero gravar o vídeo pra você da minha moto nova e se tudo isso acontecer eu venho mostrar pra vocês rapaziada é isso mano minha moto nova já deu certo mano só falta o rossi trazer rossi muito obrigado por tudo e mano que deus abençoe a viagem dela que vem tudo certinho que mano vai ser mais um sonho que eu vou estar realizando na minha vida e você tá doido vai vim tirene vai vim é isso vou deixando esse vídeo por aqui se você gostou deixa o like valeu falou e fui